Qual que é o jeito certo de usar o cérebro, né? Primeiro a gente precisa entender, assim, como que a gente constrói conhecimento, né? No nosso cérebro tem vários neurônios. Esses neurônios, eles têm ramificações, né? Assim, a gente tá estudando ali um assunto e o neurônio tá lá, doidinho, opa, o bicho tá pegando. Tá todo mundo animado. Aí quando as coisas começam a fazer sentido, é porque os neurônios estão se conectando uns com os outros, né? Eles estão formando sinapses ali, né, entre os neurônios. Eles estão formando as conexões, né? E aí a gente tem duas estruturas no nosso cérebro, basicamente. Tem uma estrutura que é o sistema límbico, que é a memória de trabalho ou memória de curto prazo. E tem o córtex, que é uma memória de longo prazo. Quando eu estou estudando um assunto, eu tenho que fazer de uma forma que a minha memória de trabalho entenda que aquela informação deve ser salva no meu córtex. O primeiro passo, você estuda a matéria, você lê a matéria, você assiste a aula de forma ativa, fazendo anotações. Se você faz isso, o seu cérebro vai pensar assim, vai entender assim, opa, isso aqui é importante. Aí depois de fazer isso, no mesmo dia, você precisa fazer exercícios daquele assunto, pra você realmente aprender, pra você criar as novas conexões lá no seu cérebro. Quando você faz essa segunda parte, você está reforçando pro seu cérebro que aquele assunto é ultra, mega importante. E aí na hora que você for dormir, quando você estiver dormindo, o seu cérebro vai salvar aquela informação na memória de longo prazo. E aí você vai ter aprendido. E aí E aí E aí E aí Obrigado.